Olá, eu sou a Proenir do Contando e Recontando e hoje temos história. Vamos sentar aqui pertinho para ouvir a história, vamos chamar a história junto comigo e a gente começa assim. Junta as mãos, afasta os dedos e começa com o polegar. Uma história vai começar, meus ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. A magia está no ar e a história vai começar. Me digam, crianças, o que tem no meu baú? No baú da Proenir só tem rabo de tatu. No meu baú não tem rabo de tatu. O que será que temos hoje? Vamos abrir? Um leão, um ratinho. Que história teremos hoje, Proenir? E a história de hoje é O Leão e o Ratinho, da Débora Munhoz, do Cantinho da Música. O Leão e o Ratinho. O Leão, cansado de tanto caçar, dormia embaixo de uma sombra de uma árvore. Vieram passear em cima dele uns ratinhos. Ele acordou. Todos os ratinhos conseguiram fugir, menos um ratinho. O Leão prendeu o ratinho embaixo de suas patas. Tanto ratinho pediu e implorou que o Leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Agora, algum tempo depois, o Leão ficou preso embaixo de uma rede de caçadores. O Leão não conseguia se soltar. E fazia a floresta tremer com os seus urros. Nisso, apareceu o Ratinho, que com os seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o Leão. Pois é, uma boa ação ganha outra. Vejam o Leão, o rei da floresta. Ele é muito forte e também veloz. Vejam o Ratinho, tão pequenininho, corre rapidinho, ele é ligeirinho. Vejam o Ratinho, tão pequenininho, corre rapidinho, ele é ligeirinho. A nossa história já terminou. E quem gostou, bate palmas, por favor. Se você gostou dessa história, já deixe o seu like e se inscreva no canal. E o beijo hoje vai para o Arthur Moraes e o Arthur Brito, meus alunos do Maternal 2A. Beijos no coração da Proemir. Bate, bate, estala, estala. Manda beijo e dá tchau.